As Casas Vidal, Casas Vidal mora no coração da gente, joga no ar, vamos lá. As Casas Vidal tem a maior variedade de bolsas femininas e mochilas para hidratação com qualidade, bom gosto e preços incríveis. E as pastas executivas, todas em couro, com design exclusivo, inclusive para médico. Casas Vidal. Olha aí, olha aí, rapaz, Jefferson Reis, olha aí, R.E.G. Produções, dá um alô aí, Romulo Baladão de Viana. Viana, olha aí, dia 28 agora em Viana, rapaz, na Beira-Rim, Viana, eita, terra dos lagos, né, Romulo Baladão e Banda. Eita, Baladão, cadê a Globo Calçados? Olha, não vai ter a feca das mães na Uiate? Já imaginou se você, antes da mamãe em Puyate, no dia 10, for você comprar uma sandália visando para ela? O seu roster disse que está fazendo aí uma promoção fantástica para que todas as, os calçados que têm endereço certo para o pezinho da mamãe. Olha esse daí, olha aí, olha aí, EPG, R$ 79,99, ó, sandália visando, olha as cores aí, olha, espetacular por apenas, rapaz, olha aí. Rapaz, para dançar o som de Fernando Reluz lá vai ser o bicho, né, não, ó. Eita, quantas lojas ele tem? Mostra aí as lojas que ele tem, ó, quatro lojas no Centro, duas lojas na Saúde Operária, uma loja no Jardim América e uma loja na Diviné. Meu amigo, isso aí vai ser o Dini dos Calçados, não tem como estar bombando. Eita, minha amiga Sofia, cadê a nossa Montarte? A Montarte é que está montando a estrutura lá do Legião Urbana, viu, que vai ser no dia 10 também, lá no Blue Tree, porque só ela tem palcos, tendas, climatização, toda essa história linda, né, não? Estrutura de camarim, climatizado, com mobílias prontas para o baile de, pode ser de quem for, olha aí, ó. Tudo aí, ó, maravilha, nossa querida Montarte. Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê o telefone aí? Bota o telefone aí, 3235-8881, 32, aliás, 325-3881 e o 999-76-8145, 325-3881.